O mesmo amor que te dei Tão cedo me magoei Quem poderia pensar que esse dia não sonhei Perdoação, chegando, a noite é solidão Fico em meu quarto pensando o que faço Sem teu amor, sei que não sou ninguém Andou em asas pra voar, como dói viver e não te amar Volta e me diz que posso te esperar Que é bem maior Nosso amor Quando eu cedei seu adeus Amor, eu te juro, chorei Como se a parte de mim fosse arrancada Mas te esqueci e já tentei Machucou demais Meu coração que ainda puse e não sabe viver Sem teu amor, sei que não sou ninguém Andou em asas pra voar, como dói viver e não te amar Volta e me diz que posso te esperar Que é bem maior Nosso amor Almeida da loja na sua vida Que é bem maior Dona de mim hoje eu sei Bem muito mais do que imaginei Por isso eu te quero e espero voltar pra mim Sem teu amor Sei que não sou ninguém Angorinhas sem asas pra voar Como dói viver e não te amar Volta e me diz que posso te esperar Bem maior, que bem maior, oh baby Volta e me diz que te amo Que bem maior nossos sonhos É bem maior a força desse amor O mesmo amor que te dei